Quando eu fui atrás de jovens que já tinham concluído a educação básica, já tinham concluído o ensino médio, eu me deparei com jovens, com 40, um universo de 40 jovens que contavam as suas trajetórias educativas de maneiras muito diferentes. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, especialmente os meninos negros, não todos eles, mas uma parte dos meninos negros, contavam as suas trajetórias escolares como trajetórias escolares de fracasso. Se percebiam como maus alunos, como os bagunceiros da turma ou como aqueles que não aprenderam nada, que foram sendo empurrados pelos professores. Então, por que você perguntava para eles como é que você terminou o ensino médio? Ah, eu fui sendo arrastado, fui sendo empurrado. Então, isso aparece na minha pesquisa bastante, de uma construção que tem a ver com a biografia desses meninos, que é que eles se construíram como maus alunos. E se eles terminaram a educação básica é porque eles foram empurrados, mas não se veem como sujeitos que tiveram sucesso, que tiveram êxito escolar. E passado alguns anos, não só eles se percebiam como esse exemplo de mau aluno, como eles se sentiam responsáveis por isso. Então, é muito cruel, porque eles se viam como meninos que não tiveram êxito escolar e terminado o período de escolarização, quando você perguntava para eles, mas o que aconteceu nesse processo? Ah, a culpa é minha, a escola estava lá, mas eu não soube aproveitar, porque eu era bagunceiro, porque eu não prestava atenção nas aulas, porque eu não estudava para a prova, porque eu só queria saber de brincar, eu só ficava na rua. E a gente sabe que não é isso, a responsabilidade não é do indivíduo. A biografia do indivíduo acontece dentro da escola, na relação com as pessoas, e pelo olhar do outro também, mas eles internalizaram a culpa e se ressentiam de si mesmos, porque naquele momento, quando eu os entrevistei, muitos deles estavam desempregados ou estavam numa situação em que certas apostas que eles tinham feito para a vida não estavam dando certo e a escola fazia muita falta. Então, eles se responsabilizavam pelo passado e também se responsabilizavam pelo presente, porque eles estavam vivendo situações difíceis, que eles falavam, se eu tivesse estudado, talvez fosse diferente. E isso deve ser muito comum na experiência de muitos jovens negros, porque as pesquisas educacionais, desde a década de 70, têm demonstrado que as meninas são mais escolarizadas do que os meninos, no caso do Brasil. Então, as trajetórias escolares das meninas é um pouquinho mais longa do que os meninos. E aí, quando você faz um recorte de raça, você percebe que são os meninos negros aqueles que têm menor êxito escolar. Os últimos dados da PNAD, quando você olha lá meninas brancas de 18 a 24 anos que concluíram o ensino médio, mais de 80%. Mas quando você olha para os meninos negros, os jovens negros de 18 a 24 anos que concluíram o ensino médio, 50% deles. Então, a outra metade não concluiu. A outra metade, certamente, parte deles tem essa experiência de reprovação, de abandono, de evasão e de construção de uma trajetória escolar super errática e muito conflitiva na relação com a escola e com os educadores. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma